Já estamos aqui nos estúdios da TV Webcidade, começando mais um quadro direto da redação, trazendo as informações para vocês. Nesse quadro a gente tem um tempinho aqui para levar mais notícia ainda para você que está acompanhando o jornalismo, tá? Vamos trazendo informação, olha só, direto do site G1, Pará mais de 80 mil famílias podem perder os descontos na conta de energia. Exatamente, a gente vai trazer detalhes dessa informação, onde no Pará mais de 80 famílias podem perder o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, programa que beneficia famílias de baixa renda, quilombolas indígenas ou pessoas que recebam o benefício da prestação continuada. O desconto pode chegar até 65% na fatura. A perda do benefício ocorre por falta de atualização cadastral do NIS, número de identificação social no cadastro único. Os cadastros com dois anos ou mais sem atualização devem ser atualizados com urgência no Centro de Referência de Assistência Social. Entre as cidades com maior número de clientes que precisam atualizar o cadastro estão Belém com 18.718 famílias, Ananideua com 9.570 pessoas, Marituba com 1.202 e Benevides com 508. Para receber o benefício da Tarifa Social, a conta de energia não precisa estar no nome do beneficiário do NIS. O titular do NIS pode informar o número da conta contrato que deseja o cadastro, mesmo que a conta de energia esteja em nome de outra pessoa. A situação cadastral vem sinalizada na própria conta de energia em três selos indicativos. E você já ouviu falar sobre hemofilia? Ainda não? Nós estamos no mês do combate a essa doença. A gente vai descobrir agora quais seriam os sintomas e a forma de tratamento. Olha, em alusão ao Dia Mundial da Hemofilia, em 17 de abril, a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará realizou uma programação lúdica e educativa com o objetivo de conscientizar a população sobre esta condição de saúde e promover a solidariedade entre pacientes que sofrem com a doença. A hemofilia é um distúrbio genético hereditário que afeta a coagulação do sangue, resultando em sangramentos prolongados e frequentes. A coordenadora de atendimento ambulatório no Hemopa, Saeed Sarmento, explica o que leva a pessoa a desenvolver alteração no sangue. A hemofilia é uma doença que afeta principalmente os homens, já que é causada por um defeito em um gene localizado no cromossomo X. Temos ainda dois tipos de hemofilia. A hemofilia A, causada pela falta ou deficiência do fator de coagulação, e a hemofilia B, causada pela falta ou deficiência do fator de coagulação. Apesar de ser uma doença que atinge em maior escala os homens, as mulheres também podem ser portadoras do gene. Mas raramente apresentam sintomas. Embora a hemofilia seja uma doença que não tem cura, desde a sua descoberta, vários avanços no tratamento e manejo da doença conseguiram melhorar significamente a qualidade de vida dos pacientes. Para encerrar o quadro direto da redação, olha só gente, uma notícia triste. A gente acompanhando aqui os sites onde mais de um milhão de crianças ainda estão sem nenhuma dose de vacinas. A gente vai acompanhar aqui detalhes dessa notícia direto do R7, trazendo para vocês mais de 1,6 milhão de crianças que não recebeu nenhuma dose de vacinas, que fazem parte do esquema básico como DTP. O relatório Situação Mundial da Infância 2023 para cada criança vacinação, divulgado nesta última quinta-feira, revela que no Brasil mais de 1,6 milhões de crianças que não tomaram sequer a primeira dose, se consideradas as 700 mil que não tomaram os reforços, são 2,4 milhões de crianças que estão sem a imunização. Em relação à vacina da polio, o número é o mesmo da primeira dose da DTP, 1,6 milhões de crianças que não receberam imunizante entre 2019 e 2021. O Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde preconiza que as crianças recebam as vacinas, conhecidas como pentavalente, que protege, como o de piveia, tétano e coqueluche. Já o esquema vacinal recomendado da polio é de três doses, a primeira aos dois meses de vida com o imunizante inativado e outros dois reforços aos quatro meses e aos seis meses com a vacina atenuada, que seja a gotinha. Muito importante as crianças estarem vacinadas e se livrarem dessas doenças que infelizmente cercam a vida das pessoas e delas também, tá bom? O Direto da Redação vai ficando por aqui, um bom feriado a todos, um bom final de semana e a gente se encontra na segunda-feira.